O Rio Madras de Deus ali, vamos de almoço agora, às 11h34, fora local, e com todo o glamour. A gente não vai fazer o miojo, a gente vai comer ele cru, a gente gosta muito disso, atum, pão, algumas barrinhas, rapadura, algumas coisinhas assim. A logística de fazer esse tipo de coisa aqui, ela dá um pouquinho de trabalho o tempo inteiro, mas vale muito a pena, compensa muito. Porque você tem contato com locais como esse aqui. A natureza nua e crua do Peru. Se a gente tivesse tempo, mesmo estando frio do jeito que está, eu acho que a gente iria tomar um banho nessa água ali, ó. As águas sagradas do Peru. A natureza nua e crua do Peru. A natureza não vai fazer o que está, eu acho que a gente não vai fazer o que está, eu acho que, vocês é uma pessoa que está, eu acho que não vai fazer. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu trouxe isso aqui pro Japão E cara, em meio Pro Japão não Pro Peru O Japão é lá onde o Fukushima mora Trouxe isso aqui pro Peru E Depois de um dia inteiro aí, quase 70 quilômetros aí de pedal Sobe, desce, lascado Cara, isso aqui tá fazendo uma diferença também Muito boa Vale a pena trazer alguns recursos aí Pra não passar os perrengues aí Destas empreitadas Dia pegado, dia sofrido Estamos aqui numa estalagem Hotel 5 estrelas Tá aqui o Aquiles Um caminhão americano Tá aqui a guerreira Não foi fácil o que a gente fez hoje E Em meio a uma subida brutal A gente encontrou O único local de 15 mil Até Marcapata Que é esse restaurante aqui E o nome dele é muito apropriado Milagros Porque foi um milagre encontrar isso aqui A gente tava muito cansado Muito Então Pra quem tá viajando Nas condições aqui De cicloturismo Isso aqui é Um paraíso Então Hoje o pernoite vai ser Embaixo de uma mesa aqui De uma estalagem peruana Foi o melhor local Que a gente encontrou Pra Pra descansar Então é isso Vamos dormir junto com os gatinhos Aqui embaixo da mesa Da estalagem Nada melhor que Um local sequinho Com os bichinhos Pra Dormir Depois de um dia inteiro De subida Nas montanhas Do Pedro Estamos aqui quase chegando Em Marcapata Uma subida Estenuante A gente vai fazer Nossa aclimatação Em Marcapata Pra daí continuar subindo Os Andes Mas a gente já tá sentindo Os efeitos Da altitude O troço é bem alto Estamos a 2.700 metros Agora Acima do nível médio do mar A cada 300 metros Que a gente subir A temperatura vai cair 2 graus Então a gente saiu Das zonas quentes E agora Jaqueta E com reporte de neve Ao longo do caminho Vamos ver E com reporte de neve 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 E com reporte de neve